As imagens da polícia mostram o momento em que a mulher é presa na última quarta-feira na casa de parentes, na cidade de Penápolis, interior paulista. O nome dela não foi divulgado para que isso não atrapalhe investigações futuras. A presa é esposa de um dos líderes e fundadores de uma violenta facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios catarinenses. Segundo investigações, ela era responsável direta pelo repasse de informações entre presos e criminosos fora da cadeia. A mulher atuava também como elo entre a facção catarinense e uma grande organização criminosa de São Paulo. Essa prisão tem grande valor, tendo em vista que ela foi esposa de um grande líder de uma facção criminosa que age em Santa Catarina. E essas informações preliminares deram conta que ela poderia estar fazendo repasse de informações. Então, quebrando essa ligação que poderia estar ocorrendo, nós tiramos de circulação esse repasse. Ou seja, aquelas pessoas que estão na rua ou fazem parte de outras organizações criminosas vão precisar se organizar novamente para ter conhecimento das informações que estavam sendo repassadas. A primeira dama do crime organizado catarinense também estava envolvida com o tráfico de drogas. Ela já era condenada com pena de 5 anos e 10 meses de prisão, mas estava foragida. A operação que apreendeu foi coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos de Santa Catarina e contou com o apoio de policiais civis de São Paulo. Obrigado. Obrigado.